E aí, pessoal? Beleza? Aqui são o meu Deus com mais um Notícias do Mundo Obário aqui no canal. Tu já deixa seu like, comenta aí embaixo as sugestões, novos conteúdos e bora pro vídeo. Bom, veio trazer a vocês finalmente o download do primeiro soft loss do jogo mais hypado do momento, o famoso Rush Wars. Se você não sabe, é o novo jogo da Supercell, a mesma criadora de Clash Royale e vários outros games insano. Então, sem enrolação, já deixa seu like e bora pro tutorial. Primeiramente, você vai em sua Play Store e baixar o VPN TunnelBeer, que pra mim é sim um dos melhores atualmente, porém você pode baixar qualquer um se quiser. Logo em seguida, antes de entrar no VPN, você vai criar uma nova conta do Google normalmente. Depois disso, vai em configurações, aplicativos, achar sua Play Store e apagar os dados dela. Feito isso, você vai entrar em sua VPN e conectar no servidor do Canadá. Depois você vai entrar em sua Play Store e logar com sua conta que você acabou de criar. E com isso, é só entrar aí no link da descrição que você será redirecionado pro download do jogo e é só baixar tranquilamente. Mas por hoje é isso, bora compartilhar pra geral esse vídeo. Se curtiu, deixa seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E é isso, falouz e fui, tamo junto.